Música 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 Lola, 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 lola. Vai até oi, lai, 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 lai. Vai até assustar, tu queres fazer o meu carité? Já fiz a terapia, mas tentei terapia. Mas eu fizemos pratica, pratica, sem ter, não é, para não ficar estressada. Mas eu estou sem dormir e estou a estressada para apelir o teu outro, para não ficar bem. Então, você queres fazer o meu carité? Apelar isso, cirúlbígão. Que é? Cirúlbígão, chama-se. Cirúlbígão? Sim? Cirúlbígão para dar o meu raio? Isso não é cirúlbígão para a gauze. É... Não me perdo, não me perdo que não me perdo. Quem vai me fazer isso? Não me perdo que eu te perdo que eu te perdo? Eu estou a me arrumar, eu vou me alabar, eu vou te ver se eu ganhar. Eu vou te dizer, eu vou me fazer isso. Entendem, eu vou me fazer isso. É, eu vou me fazer isso. Eu não tenho medo, eu não tenho medo de me fazer isso. Eu tenho um caminho para não sentir que eu estou até lá. Você já está visto, você está vendo essa caminha. É tudo e tenho vida. Ah, sim, você está vendo caminho? Sim! Véi um camion, para virar um entidade Então quando a eu vim me fazer outro método, eu estou lendo É isso eu ver que eu sou o meu �amente, que eu já te comprei Ah, ah E eu vou vim e te montar Eu já fizemos em sou estresse, quando eu se liberar Eu ento eu vou te falar, quando eu estou estresse, eu vou me dar uma facção Para a vizinho, Isra como você estava no congê? Ah! Eu vou te somente, você está fazendo isso Você me dele, esse três filhos me diz, ele me manda e ele Ele me manda o irmão, ele me manda em tudo na casa O que é isso ? É isso aí. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É isso aí? Então, como você vai fazer um homem prédio? Então, não se torna aqui. Não se torna aqui. Não se torna aqui. Que você quer fazer? Não se torna. Não se torna aqui. Você não pode fazer fringos. Não se torna aqui. Não se torna aqui. Como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Não podem pleurar. Não podem pleurar. Você tem seis horas, então eu... Porque eu tenho um sifonete. Oh, meu filho! Aqui você tem uma sensação, você tem um pouco de um cara. Mas você tem um estresse. Tem um desfile que estão aqui. Por isso que eu tenho um estresse, eu tenho um estresse. Você está fazendo isso, gente. Seu bom. É, irmão, você está aqui no meu filho. É claro que você está aqui para fazer a testa porque ela tem um filho aqui. Você tem um estresse. Você tem um estresse para um estresse. Você tem um estresse. Você tem um estresse. Você tem um estresse. Você vai ficar com o dia de dia. Você vai ficar com o dia de dia. Ah! Se não, você vai vir? Mami, é correque. Que papa? Papi é correque, mas eu vou ficar com o pai. Hein? Um piso com o pai. É que você vê? Aí você vai ficar com o pai de criança. Prends todo o tempo. Tome de dar a sombra. Prends todo o tempo. Gai tê. Estes se deliques bem. Porque tem dia que tem filh morrer, filh me clague lá todos os coutos. Prende a poutilé isso, tá? Tive todos os grandes enfants. Que te resplame. Mas não, vamos pôr-te-bis, moi. Mas não, isto é? Mas não, isto é bom e parecido, isso é bom. Só que você tem história. Diz que fazia a mais de mesda. Mas como vocês te ouviram mesmo? Mais profitei com o outro... Como vocês te ouviram mesmo? Mas não, mas não diz a ouvir, não diz a ouvir. Mas não diz a ouvir, não diz a ouvir. Não diz a ouvir. Ah, ah, ah. Quite uma conversa, chana-te-la, né? thema só mas é um ânimo ele um a a a Não é isso aí! Você vai aprender sobre isso aí? Deixa-me! É isso aí que eu te posso dizer, Eu estou aqui, eu venho, eu tenho um erro com você. Você quer ver? Eu tenho um erro, eu venho e tenho que ter muito forte. Eu não sei se não me esqueça de se sentir muito forte. Eu venho muito forte. Grande noite, grande noite. Você vai ficar com um grande, então você vai ficar forte. Você está com uma coisa. Não é bom. Não é tão bom, é tão tão difícil. Que eu mesmo, que eu mesmo radio, televisão, todos os dias, que eu mesmo, que eu mesmo não escutei. Eu acho que é uma coisa que eu tenho aqui. Eu tenho que falar de uma pessoa que vai ficar aqui, eu conheço quando eu vou ir à outra escola e aprender. Não precisa aprender quando você é uma profissão. Não precisa aprender, nem antes. Eu sou eu passar para o Canadá. Maurice, você trabalha na bureau? É, não é? Sim, mas você não tem conta de pagar? Sim, mas você conhece você e se livrar pra mim lá. Mas, você traz pra lá? Mas, como é que você vai passar lá? Não é mais, mas agora? Mas, nem antes demais? Aqui, não é tão bom, né? Você tem que pegar um alimento que você sente aqui. Você tem que tomar um alimento aqui? Tem que tomar um alimento que você não consegue pegar um alimento aqui. Tem que pegar um alimento aqui? Você tem que pagar um alimento por dentro de um alimento? Não é mas que vai pegar um alimento aqui para fazer porque? Tem que pagar um alimento aqui para ganhar um alimento? Você está feliz em kaz Ah! Não dá pra virar! Minha mãe é minha mãe! Você é a mesma! Não dá pra virar! Meu papo, eu quero ver a minha mãe! Mas você vai ver a chance de te conhecer! Você vai ver a sua garota! Eu vou te ver essa garota! Você vai ver a sua garota! Teus pais conhece? Não dá pra dizer mamãe! Quando você vai ver a sua garota? Não! Eu guarde minha linha! Eu guarde minha linha! Eu não quero ver a sua garota! Eu não quero ver a sua garota! Ele guarde sua garota! Ele guarde sua garota! Ele guarde sua garota! Não mamãe! Eu guarde sua garota! Eu não gosto de garota! Eu não gosto de garota! Você vai comer um bol d'oeil? Com um pouco de salada! Olha! Você vai comer? Você vai comer o açúcar! Ou você vai comer a pát de poule? A pát de poule? A pát de poule? A pát de poule? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 não, não. 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 não.